Música Em uma cerimônia no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, na tarde desta segunda-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que institui o bienio de Simões Lopes Neto. Neste ano, completam-se 150 anos de nascimento do escritor gaúcho, natural de Pelotas, e em 2016, 100 anos de sua morte. Dois anos para levar a obra de Simões Lopes Neto a muitos lugares. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos levar, já acertei o secretário da Educação, Vieira da Cunha, palestras sobre a importância de Simões Lopes Neto nas escolas, também adaptações teatrais, concurso de redação dos alunos, essa interface cultura-educação. As comemorações já iniciam no próximo domingo, 8 de março, quando ocorre o concerto de abertura da temporada oficial da OSPA no Teatro Guarani, em Pelotas. Aos 1. Aos 4. Aos 4. É britónicos pincenios. Aos 5. Aos 6. Aos 6. Aos 9. Aos 6. Aos 6. Aos 7.